Um homem foi morto a tiros durante um culto evangélico na noite deste domingo, em São Sebastião do Paraíso. Segundo a polícia militar, a vítima de 27 anos participava do culto quando o suspeito invadiu o local e fez os disparos. Quatro pessoas foram presas. A vítima foi identificada como Cauê Alves dos Santos. Ele morreu no local. O homem foi atingido com três tiros na cabeça. Após atirar contra a vítima, o suspeito saiu da igreja e entrou em um carro que estava estacionado perto do local, junto com outros indivíduos. A motivação do crime ainda não foi informada. Fomos acionados em via 190, dando conta de um disparo de arma de fogo no interior de uma igreja, num tempo religioso. A viatura deslocou no local e, em contato com as testemunhas, relataram da seguinte forma. Um membro religioso estava no culto e, de repente, adentrou um cidadão de aproximadamente 1,75m, gordo, que usava blusa cinza e bermuda amarela. O autor chegou próximo à vítima e efetuou cerca de três disparos de ponto 40 na região da cabeça. Em seguida, o autor saiu do local, subiu à rua, entrou num veículo preto e saiu tomando rumo ignorado. A polícia militar informou ainda que fez uma operação para localizar os suspeitos e, após o compartilhamento de informações entre os órgãos de segurança pública, a Polícia Rodoviária Federal abordou um veículo suspeito em Teófilo Otônio, no norte de Minas. No veículo, estavam três homens, de 41, 35 e 30 anos, e uma mulher de 41 anos. Ainda de acordo com a PM, durante a abordagem, os policiais apreenderam uma arma que pode ter sido utilizada no crime.